Bom dia, gente. Bom dia. Eu sou Mauro Lopes. Este é o canal Paz e Bem. Esta é a TV 247. Este é o programa Paz e Bem. Muito bem-vindo, muito bem-vindo. Alegria grande da gente estar junto de novo ou da gente estar junto pela primeira vez, se você está chegando agora. Este é o programa Paz e Bem de número 101. Hoje é sábado, 23 de fevereiro. Sabadão. Propus um programa pra hoje, uma conversa, um encontro pra hoje, que é rezar como monges e monjas. Que coisa chata. Calma lá. Acho que vai ser uma jornada muito interessante. Tem sido um pedido de várias pessoas da comunidade, né? Pra trazer um pouco o que que é essa dinâmica da oração, da vida monástica, da vida de monges e monjas. E esta semana nós tivemos uma conversa fantástica com o monge Marcelo Barros, né? Sobre e que ela passou, né? Passou, tocou nesse assunto da oração dos monges e monjas. Só que ele trouxe pra nós outra perspectiva. Monge e monja não é aquele católico ou budista que vive dentro do mosteiro. Não, não apenas. Monge e monja somos todos nós. Monges e monjas no mundo. Monge e monja é aquele que procura monos. Um, uno, monos. Monge e monja são todos aqueles e aquelas, somos nós, que procuram a unificação consigo próprio, a unificação com o outro, a unificação com o grande um ou a grande uma, não é? Então, vai ser uma jornada interessante, uma jornada bem interessante. Antes de mais nada, inscreva-se no canal Paz e Bem, se você não tá inscrito, inscrita ainda, nós estamos chegando, estamos nos aproximando de 10 mil inscritos. Aos poucos vamos fazendo crescer esse projeto de uma espiritualidade plural e de paz para nós aqui no Brasil. Bom, tem gente de todo mundo que acompanha o canal Paz e Bem, mas que em geral é brasileiro, brasileira ou pelo menos fala português, não é? E se você quiser e puder, faça uma assinatura solidária do canal Paz e Bem. A gente quer, aos poucos, ir dotando o canal de um pouco mais de estrutura, ter a possibilidade de ter um mínimo de colaboração, contribuição, apoio para aqueles que doam o seu tempo e seus talentos para cá e que precisam, ter possibilidade de fazer algumas viagens para entrevistar pessoas, para ir fazer diálogo nos lugares. Então, se você puder, quiser, faça uma assinatura solidária. No link, na descrição desse vídeo, lá embaixo na descrição desse vídeo, tem o link para fazer a doação. No nosso site, o paz e bem.org, é o site do Paz e Bem, tem também um banner, tem lá um, sei lá, tipo um anúncio para que você clique e consegue fazer a doação. Várias pessoas têm me dito que quando entra para fazer a doação, parece que o número é um número grande de R$3, R$700, não sei, é o número, parece que do total de assinantes que já tem. Mas é só ir lá e ver que não é isso, não. Tem doação, tem assinatura a partir de R$10, tá bom? Valeu. Então, vamos lá, deixa eu iniciar aqui o cronômetro. Quando eu entrei para o mosteiro de São Bento de Vinhedo, isso foi em 2011, eu já vinha me aproximando da vida monástica, já tinha uma certa afinidade com a oração característica da vida monástica, da vida nos mosteiros e mosteiras. Mas, mesmo assim, fiquei meio enlouquecido por mais ou menos ali duas, três semanas, quase um mês, até conseguir entender e entrar nessa dinâmica. Então, vamos lá, porque é complexo. É assim, a vida de oração num mosteiro beneditino, ou de inspiração beneditina, da grande família dos mosteiros beneditinos, então, tanto beneditinos, quanto cistercienses, quanto trapistas, organiza-se a partir da regra de São Bento, Bento de Núrcia, que é um dos fundadores, que é um dos fundadores da experiência da vida monástica dentro do cristianismo. Há outros também, há outros caminhos e tudo mais, a vida, os beneditinos e seus ramos, né? Como eu disse, cistercienses e trapistas, são aqueles que se tornaram o mais disseminados ao redor do mundo. Então, o São Bento escreveu uma regra, uma regra de vida, para organizar, e ela organiza sistematicamente a vida dentro dos mosteiros. Está aí, vamos fazer um encontro no dia desse sobre a regra de São Bento. É muito interessante, muito interessante mesmo, eu acho que tem muitas dicas para a nossa vida. Uma das prescrições dessa regra é que deve-se rezar sete vezes ao dia, sete vezes ao dia. Isto é o ofício divino, é o trabalho divino, que atualmente se chama também de liturgia das horas. As orações, nesses sete momentos do dia, são chamadas de liturgia das horas. Que horas são essas? Então, vamos lá. Elas foram mudando um pouco a denominação ao longo da história, mas elas estão bem consolidadas hoje com a seguinte denominação. O ofício das leituras, que antigamente era chamada de primas, que acontece em geral de madrugada. Então, há mosteiros, como o dos trapistas aqui no Brasil, de Nossa Senhora do Novo Mundo, acordam duas e meia da manhã para fazer este ofício. É o ofício típico da madrugada mesmo. Depois vem laudes, que é o ofício da manhã. Então, seis, sete, né? Depende do mosteiro. Hora terça, em geral entre oito e nove da manhã. Hora sexta, ao redor de meio-dia. Hora noa, às três, duas, três horas da tarde. Vésperas, em geral, seis da tarde. E completas é a oração noturna. Então, acontece nos mosteiros aí ao redor entre sete, oito, oito e meia da noite. Depende, tem variações de horários dependendo dos mosteiros. Então, ofício das leituras, laudes, terça, sexta, noa, vésperas e completas. São sete momentos em que a comunidade dos monges ou das monjas vai para a capela do mosteiro e lá realiza o ofício divino, a liturgia das horas, a oração que estrutura a vida monástica. Essas horas que a gente chama de intermediárias, em vários mosteiros, inclusive, foram reunidas, né? A terça, a sexta e a noa, são chamadas de horas médias. São as horas médias. Você tem as grandes horas, que é o ofício das leituras, laudes, vésperas e completas, nas tradições religiosas como um todo, né? Laudes, que é a oração da manhã, e vésperas, oração da tarde. Então, a oração da manhã e a oração da tarde são absolutamente centrais no cristianismo, no judaísmo, no islamismo, em todas as tradições, né? Rezar quando o dia está começando e rezar quando o dia está terminando. Então, são as duas grandes horas, mas são grandes horas também. Então, o ofício das leituras é completo, né? O despertar da madrugada e a hora de dormir. E, nesse meio, as horas médias. Então, a terça, sexta e nona. Elas se referem a horas marcadas na cronologia da hora da Bíblia. Então, a hora terça, na maneira como os judeus dividiam, os ortodoxos ainda continuam dividindo o dia, é nove horas da manhã. Então, ela vai acontecer nos mosteiros, mas nos mosteiros ela acontece às vezes às seis da manhã, mas na cronologia, na dinâmica do dia, inspirada no judaísmo bíblico, a hora terça, nove da manhã. Hora sexta, meio-dia. Hora nona, que se transformou em noa, nos mosteiros, três horas da tarde. E elas estão também referidas a momentos da vida de Jesus Cristo. Por isso que elas estão organizadas também. Elas levam esse nome também por conta de serem referências a momentos da vida de Cristo. Então, por exemplo, a hora noa, ou nona, está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 27. Na hora nona, Jesus expirou. Jesus faz aquela... Lança seu brado ao pai e expira. Na hora nona, está lá no capítulo 27 de Mateus. Três horas da tarde, então. Então, sabemos que Jesus morreu por volta de três horas da tarde, segundo o Evangelho de Mateus. Então, tá bem? Então, são sete momentos em que os monges, as monjas vão para a capela para fazer esta oração. Como esta oração é feita? É uma organização bem complexa. Uma organização bem complexa está aqui, ó. E é... Opa! Está aqui. Os quatro livros que organizam, que são o roteiro para a oração do Liturgia das Horas. Esses, né? Chamados, então, Liturgia das Horas. Ok? Esta organização, ela foi sistematizada na dinâmica... Deixa eu achar aqui qual que é a nossa agora. Então, nós estamos aqui, ó. Tempo comum, semanas uma, a décima sétima. Ok? Esta organização foi feita no contexto do Conselho Vaticano II. Em 1971, saiu esta organização, tal como nós conhecemos. Então, que tentou unificar a luz da reforma litúrgica do Conselho Vaticano II, dar uma ordenação para a liturgia das horas, para o ofício divino, para a oração dos mosteiros. Mas, desde sempre, esta oração não foi exclusivamente de monges e monjas. É uma oração que acontece em muitos conventos e muitas comunidades, também, no interior da Igreja Católica. Então, esta foi feita, sim. Mas, ainda hoje, há mosteiros que fazem adaptações a partir dessa estruturação. Se você vai, por exemplo, no mosteiro trapista de Nossa Senhora de Novo Mundo, em Campo do Tenente, no interior do Paraná, eles têm livros próprios que eles foram organizando e sistematizando ao longo do tempo. Inspirados aqui, mas com características próprias da dinâmica monástica deles. Tá bom? Bom, então, vamos lá. É, vamos lá. A gente fica doido. Além, então, desta dinâmica das horas, há a dinâmica mais geral do tempo. Como é que se sabe o que vai rezar hoje? Primeira definição. É a definição do momento do ano litúrgico em que estamos. Então, o tempo litúrgico divide-se em vários momentos, né? Divide-se no tempo comum, no tempo da Páscoa, no tempo do Natal, no tempo da Quaresma. Então, a primeira coisa a saber é em que momento estamos. No nosso caso, agora, estamos na sexta semana do tempo comum. Então, nós vamos procurar aqui, sexta semana do tempo comum. Além disso, o centro da oração, o centro da oração, né? Dessa liturgia das horas, são os salmos, é o saltério. Os cento e cinquenta salmos. Nos mosteiros, nas comunidades, aqueles que se acompanham a liturgia das horas, os salmos são o coração. São eles que, de fato, estruturam toda a dinâmica da vida de oração, da vida comunitária. Os cento e cinquenta salmos. Então, na reforma de 1971, definiu-se que essa dinâmica de rezar os cento e cinquenta salmos é feita em quatro semanas. Então, os cento e cinquenta salmos são divididos em quatro semanas. Portanto, num mosteiro, você reza os cento e cinquenta salmos a cada mês ou a cada quatro semanas. Então, é a primeira semana do saltério, segunda semana do saltério, terceira e quarta. No caso, nós estamos agora na segunda semana do saltério. Na regra de São Bento, eles rezavam os cento e cinquenta salmos todos os dias. Num dia só, rezava-se os cento e cinquenta salmos. Depois, isso foi adaptado para a cada quinze, a cada semana. Depois, a cada quinze dias. E hoje está mais ou menos normatizado uma vez por mês. Os trapistas aqui de São Paulo, do Paraná, no Brasil, rezam o saltério a cada quinze dias. Então, rezam muito mais salmos por dia do que o que está prescrito aqui nesta norma geral da organização. Então, nós sabemos já que a gente... A vida de oração no mosteiro é organizada pelo tempo do ano litúrgico. Então, no nosso caso aqui, sexta semana do tempo comum. E é organizado pela semana de leitura de oração do saltério. No nosso caso aqui, estamos na segunda semana do saltério. E aí, esses salmos são distribuídos nos sete momentos de oração que acontecem todos os dias. Ok? Nosso momento de oração aqui é o momento da oração da manhã. É a Laudis. É a Laudis que nos organiza, que nos sistematiza. Então, vejam isso aqui, ó. É porque é um vai pra lá, vai pra cá o dia inteiro. Tem mais particularidades. Então, tem esta oração toda. Mas quando é dia de santo, né? Quando é dia de mártir, aí muda a oração do dia. Tem aqui no livro a prescrição para os santos e os mártires. É complexo, né? Não é fácil. E a gente demora pra entender no mosteiro. Então, aqui nós vamos, só pra ter uma ideia. A gente está aqui na segunda semana. Então, a gente vai lá procurar, né? Uma parte da organização da semana. Tá aqui. Segunda semana do Saltério, Laudis, sábado. Então, começa aqui a oração de Laudis no mosteiro. E aí vai. A gente estrutura-se basicamente assim, né? Você tem uma introdução, canto de oração, depois um hino, um salmo, um cântico, outro salmo, uma leitura breve, uma resposta a esta leitura breve, um cântico evangélico, as preces, o Pai Nosso e a oração final. Essa é basicamente a estrutura. Mas como o Brasil é o Brasil? O Brasil é o país da criatividade, é o país em que a religiosidade popular está entranhada no povo. Houve algo fantástico, sensacional. Bom, só pra dizer, existe uma versão já simplificada disso aqui, né? Que não são quatro livros. Num livro só, que em geral é a que se reza nos conventos, né? Os franciscanos, por exemplo, tem um livro só. Eles rezam basicamente as duas orações, né? Na sua dinâmica. Até porque tá todo mundo aí na vida, né? No dia. Não é como quem tá na clausura do mosteiro. Tá lá. O centro é isso. São sete aumentos. Então, você tem liturgia das horas com apenas laudes e vésperas, né? As duas orações mais importantes. Laudes e vésperas, em geral, completas também. A oração da noite. Então, Brasil. O que que se fez aqui no Brasil? Olha que coisa sensacional. Nos anos 90, com a bênção de um homem santo, Dom José Clemente, ou Dom Clemente José Carlos Snart, como presidente da Comissão Nacional de Liturgia, um homem fantástico, muito progressista, visionário, sabia tudo de liturgia. Olha o que foi criado aqui no Brasil. Não foi ele que criou, mas ele acolheu. O Fício Divino das Comunidades. Tá aqui, ó. Num livrinho só. O que que é isto aqui? É a tradução disto aqui, tudo pra ser rezado nas comunidades populares. O Fício Divino das Comunidades. Então, uma adaptação, uma simplificação, pra que esta ideia do ofício divino, da liturgia, das horas, possa ser rezada e celebrada nas comunidades, em geral, nas comunidades populares, nas comunidades cristãs, católicas, populares, ao redor do Brasil. Essa ideia se disseminou demais no tempo da teologia da libertação. E, eu comentei aqui, e, então, também nessa mesma dinâmica, né? Você tem uma, um resumo, então, você tem a oração da manhã, a oração da tarde, a oração da noite, você tem uma condensação, e, pronto, vamos embora, vamos rezar. Na, eu comentei minha trajetória, né? De quase seis anos, com o integrado, a pastoral do povo da rua, em São Paulo, sob a liderança do padre Júlio Lancelotti, nosso querido, né? Acho que é o verdadeiro exemplo de sacerdote católico, que é uma referência para o Brasil inteiro, e a pastoral tem a sua, tem uma casa de oração do povo da rua. Não podia ser iniciativa que não, de Dom Paulo Evaristo Arnos, né? Então, casa de oração do povo da rua, e essa casa de oração do povo da rua, então, a gente se reúne, se reúne, ainda existe lá no bairro da Luz, em São Paulo, para rezar semanalmente, para rezar, para fazer, então, a liturgia dos domingos, né? Todo domingo, reunia-se lá para fazer como se fosse a missa, a celebração litúrgica do domingo. Mas também nós nos reunimos diariamente lá de manhã, mais ou menos sete horas da manhã, para rezar o ofício divino. Então, nós nos juntávamos ali, era muito, sempre foi muito organizador da minha espiritualidade, eu sou muito grato, participei muitas e muitas vezes do ofício da manhã, lá com a turma da pastoral do povo da rua, com os moradores de rua, né? Ia chegando gente, né? O pessoal da rua ia chegando, ia chegando, a gente chegou, a gente tinha rodas de oração, às vezes com 10, 15, 20 pessoas, chegavam a ter 30 pessoas, e aí, quando acabava, a gente partilhava o café da manhã. Então, a estrutura, como eu disse, é basicamente a mesma. Ai, 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 perdi aqui. Ah, Mauro, Mauro, Mauro. Perdi a nossa, a marcação que eu tinha feito, típico. E aí, isso também, é bem mais simplificado, mas tem também a sua complexidade. gente, pelo amor de Deus, ah, tá aqui, ofício do ciclo natal, ofício do tempo comum, achei. pronto, achei. Então, vamos lá. Como é que é a dinâmica desse ofício, dessa liturgia das horas, desse ofício divino, no ofício divino das comunidades, então, na dinâmica de oração, nas comunidades populares. vou, vou, vou ler aqui, vou apresentar a estrutura pra vocês, que tá, mais uma vez, inspirada na estrutura original da liturgia das horas, do ofício divino, da, que organiza a vida monástica. A chegada, é um momento de silêncio, de oração pessoal, né, inclusive o pessoal vinha da rua, então, às vezes vinha muito agitado, né, de uma noite muito mal dormida, então, um momento de silêncio, né, oração pessoal, aí tinha uma abertura, vou fazer essa abertura aqui, depois da abertura, um momento de recordação da vida, a gente colocava, coloca na roda, o que aconteceu no dia, o que aconteceu na noite, uma lembrança, uma recordação mesmo, de algum momento, né, então, nesse dia é aniversário do meu pai, da minha mãe, do meu filho, do meu aniversário, um momento especial, algo que aconteceu na minha vida, a recordação da vida, que é partilhada, canta-se um hino, reza-se, canta-se um salmo, tudo cantado, nos mosteiros também, tá, nos mosteiros, exceto pelo ofício das leituras, esse da madrugada, que é tudo rezado, falado, o, todo o resto do tempo, é tudo cantado, né, tudo cantado. Antigamente, em latim, no mosteiro de São Bento de São Paulo, ainda preserva-se o latim, mas, na imensa maioria, é tudo em português, já, atualmente. Então, depois do salmo, a leitura bíblica, a meditação, então, o momento de meditação, as preces, a oração final, a bênção, e tá feito. essa é a dinâmica. Vou, eu canto muito mal, mas vou tentar cantar aqui, as aberturas sempre me foram muito tocantes, então, depois desse momento da chegada, a gente canta, cantava lá na Casa de Oração, eles cantam ainda, canta-se, esta abertura, e que é basicamente o que se canta também nos mosteiros, né, o momento da oração da manhã, é o momento em que eu vou pronunciar, às vezes, aqui, né, quando a gente começa, é a primeira palavra que sai da boca, né, é a primeira palavra, Então, é esta ideia de qual é a palavra que vai sair da minha boca. Então, a gente canta mais ou menos assim, mais ou menos, porque eu não sei cantar muito bem. Esses lábios meus, vem, abre, Senhor, cante esta minha boca sempre o teu louvor. Ao Senhor pertence o céu e a terra, todas as criaturas, tudo quanto encerram, a seu santuário, quem há de subir, quem anda na justiça e sabe repartir, glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito, aleluia, irmãs, aleluia, irmãos, com a Virgem Maria, a Deus louvação. Bonito, né? Essa menção à Virgem Maria, porque sábado, hoje é sábado, é o dia dedicado, nas comunidades em geral, a oração com Nossa Senhora, com Maria. E ele está inspirado, especialmente esse trecho, esse trechinho, até o santuário, quem há de subir, quem anda na justiça e sabe repartir, está inspirado no Salmo 24, né? Então, como eu disse, os salmos estruturam a vida de oração. Então, para este sábado, da segunda semana do Saltério, né? É o que está indicado aqui, então, está vendo? Está a indicação aqui. Está se dizendo aqui, vai ler o Salmo, pode ler o Salmo, ou cantar o Salmo 92, ou o Salmo 8. E tem os salmos todos aqui também, eles estão traduzidos para serem cantados, não é a mesma versão dos salmos que está nas Bíblias, a que a gente está acostumado, é uma versão feita para ser cantado. Nossa Senhora, o tempo está correndo. Hoje é o Salmo 92. Eu não vou cantar, o meu esgotou, minha capacidade de canto. Eu vou ler, então, o Salmo 92, que neste sábado, em muitas comunidades, pelo país adentro, está sendo rezado, está sendo cantado no ofício divino das comunidades. Eu não vou ler todo, não vamos ter tempo, mas vou ler um trecho do Salmo 92. Como é bom agradecer e tocar em teu louvor, de manhã e pela noite proclamar o teu amor, celebrar com violões os teus feitos ó Senhor. Como erva pelos campos, os maus podem florescer, mas acabam destruídos, seu destino a perecer. Tu, Senhor, lá nas alturas, malfeitores a correr. Tu me dás vigor de um touro, óleo novo a me crismar. Minha vista enxerga longe os que estão a me espreitar. Meus ouvidos longe escutam os que estão a maquinar. Qual palmeira brota o justo, qual paudar com a se expandir? Bem plantado em tua casa, mesmo idoso irá florir. Proclamar que tu és justo, injustiça não em ti. Glória ao Pai que nos cultiva, glória ao Filho que plantou, e ao Espírito que rega com o orvalho do amor. Glória ao Deus, três vezes santo, cante justo, cante o justo em teu louvor. Maravilha, não é? Maravilha. Ofício divino das comunidades. Depois segue o ofício, como eu descrevi, não vamos ter tempo de fazer o ofício todo hoje. Mas, deu pra entender a estrutura? Esta é a dinâmica de oração, da vida nos mosteiros, da vida nas comunidades religiosas, e da vida nas comunidades populares, organizadas, sobretudo, no tempo da teologia da libertação. Ainda tem, ainda tem muito aí pelo Brasil adentro, como a gente lá na casa de oração do povo da rua em São Paulo. Para dessa, a gente faz o ofício inteiro. Hoje não dá tempo. Foi mais uma apresentação, mas também rezamos juntos essa abertura, inspirada no Salmo 24, bonito, então imaginar que tem tanta gente, cantando essa abertura nesta manhã, e o Salmo 92, maravilhoso. Tá bom? Vamos, então, silenciar um minutinho. Olha que dia bonito. Amanhã, é a oração da manhã. Laudes, a oração da manhã. Amanhã chegando. Vamos lá. Nossos mantras. O mantra supercorporal, que é a respiração profunda. O mantra na cabeça, repetir o nome, repetir a palavra. Em silêncio, não é? Sempre, sempre, sempre. Para buscar o silêncio, buscar o espaço. Espinheireta, coração tranquilo, gente. Vou fechar meus olhos, fecha os seus. e vou fechar meus olhos. Rezamos. Oficio divino das comunidades, como nossos irmãos e irmãs, lá da casa de oração da pastoral do povo da rua de São Paulo. Monges e monjas urbanos. Monges e monjas urbanos. Talvez seja a melhor definição para os moradores de rua de todas as metrópoles, cidades médias e até cidades pequenas de todo o país. Monges e monjas no cotidiano. É esse convite que é feito para todos nós. Todos nós. De todas as religiões, de todos os caminhos de espiritualidade. Monges e monjas, monos. Todos nós. Procuremos um. A unificação. Ok? Valeu. Gostei bastante de hoje. Já achei aqui. Paz e bem. Paz e bem. Gostei bastante de hoje.